Pinho, pinho, esse é o PES mais realista que eu já vi. Toda semana você fala isso. É, tá bonitão, né, galera? Tá bonitão. E esse aí é o PES 2021, pessoal, é isso aí. Vou deixar já de novo, como eu falei pra vocês, o link aí na descrição, como eu sempre faço, pra você ir lá e poder baixar esse patch aí do jeito que você bem entender. Na verdade, não é um patch, isso aí é só um shader que a galera chama, que faz o quê? Muda as cores. É isso mesmo. E esse aí tem alguns patch que o cara tá usando nesse vídeo aí, tá? O link tá aí embaixo na descrição, pra você ir lá e baixar tudo que ele tá usando ali, ele descreve certinho ali, tem um tutorial de como fazer pra usar, tudo bonitinho ali, tudo tranquilo pra você que quer colocar isso no seu PC aí da maneira mais linda, tá? Mas o mais legal disso é isso que eu tô falando. Esses gráficos, essa mudança, essa beleza que o jogo pega aqui desse jeito é só um reshader, tá? Pra quem não sabe o que é um reshader, é quando eles mudam as cores do jogo. É basicamente isso, mudam como que a iluminação interage com os objetos. É basicamente isso, tá, galera? É a coloração da iluminação, a força da iluminação, essas coisas assim, tem umas coisas mais complexas do que isso que eu tô falando aqui, tá? Tem coisa de textura e tal, como que interage com a textura, como que é o brilho e tal, tem umas coisas um pouco mais aprofundadas, né? Que a gente pode entrar aqui. Mas não vale a pena porque é papo, né? O que interessa é a gente ver o que tá acontecendo e é isso que tá acontecendo. Uma mudança simples, simplíssima na coloração do jogo, transforma ele desse jeito. E nesse caso aqui também tem uma mudança na câmera, né? Que é uma câmera aí que não tem dentro do jogo, mas que você pode ver que dá uma outra atmosfera pro jogo. E de novo a gente fica aqui nessa mesmice, a gente fica de novo naquela de voltar a um jogo antigo já, né? O PES 2021 já vai completar aí três anos daqui a pouco, né, cara? Que saiu em 2020, por mais que ele chegue em 2021, ele saiu em 2020. Então a gente vai completar três anos e ele continua sendo um jogo superior, tanto ao FIFA, ao EAFC 24, quanto ao eFootball disparado, assim. Não tem uma comparação que seja nem próxima, e tanto em visuais, como vocês estão vendo aí na tela, isso, né? Tudo bem que esse aqui tá com o patch, né? Com o reshade aí que eles colocaram, mas também não tem comparação em gameplay, não tem comparação em todos os quesitos ali que a gente tem, né? Talvez a única coisa que ele perca ali pro FIFA e tal seja realmente na resposta dos controles, né? O FIFA tem uma resposta mais rápida do que o EAFC, mas a troco daquela maluquice que a gente sabe que o FIFA é hoje em dia, né, galera? Então tá aí, isso serve só pra mostrar como é simples essa modificação, como é uma modificação simples e como todo dia eu mostro aqui pra vocês, né? Toda vez que eu trago aqui esse tipo de vídeo pra vocês, eu mostro como é simples a gente ter um produto que a gente gostaria de gastar uma grana, comprar, jogar, sabe? E ter na nossa casa aqui, porque a gente sabe que quando usar patch ou esses reshaders da vida aí, é um pouco complexo de instalar, não é todo mundo que sabe fazer e tal, é um negócio que você vai ter que baixar, um negócio pro seu computador, que às vezes, né, não é um negócio que a galera sabe fazer, a galera não tem tempo pra fazer, a gente tá mais do que disposto, acho que a maioria do público tá mais do que disposto de pagar uma graninha pra ter um jogo que seja bonito assim, que tipo, você só clica, instala e pronto, funcionou. Ou pra quem joga no console, né, bota o Blu-ray lá no seu console, espera lá o tempo que precisa pra instalar e joga, pronto, não precisa fazer mais nada, a gente não quer, né, é muito legal que tenha os patch, que tenha os reshaders e tal, mas a gente não deveria ser necessário isso, né, deveria ser uma coisa que está sendo oferecida pra gente pelas empresas que estão vendendo aí o produto, pra gente ir pras empresas que detêm esse poder, né, pelas empresas que detêm o poder de fazer essa franquia, pelas empresas que detêm o poder de fazer o FIFA, pela empresa, agora o EAFC, né, pela empresa que detêm o poder de fazer o eFootball, né, que, então, sabe, é uma parada, assim, realmente muito triste a gente ter essa realização, né, de que, de novo, a gente poderia ter isso de uma maneira muito fácil, como eu tô falando, isso é um reshader, é uma modificação simples de coloração, de como que a luz interage com as coisas, é uma coisa que a galera que trabalha no jogo, meu, assim, ó, faz segundos, galera, sério, faz de uma maneira muito rápida, muito fácil, sabe, não é uma coisa, assim, que tomaria, uau, nossa, ia ter que aumentar o time deles, não, galera, não é uma coisa complexa, é uma coisa básica de ser feita, mudar a câmera, por exemplo, porque os estádios que a gente vê, eles já estão todos prontos em 3D, eles estão todos desenvolvidos, óbvio que tem um ou outro elemento ali que eles não desenvolvem e tal, que eles usam pra dar um pouquinho de, né, tiram aquele elemento pra dar uma leveza no jogo, mas tem como fazer também, sabe, também não é uma coisa muito difícil, é dar um pouquinho mais de trabalho, mas eles conseguem fazer, sabe, galera, então, a gente fica nessa tristeza, a gente fica nessa realização de que realmente as empresas que estão querendo o nosso dinheirinho, que estão ali tentando sugar a gente, né, estão querendo só isso mesmo, estão querendo só sugar a gente, fazendo o mínimo de esforço possível, né, e também fazendo o mínimo de esforço possível nos lugares errados, né, porque se fosse o mínimo, como eu falei, isso aqui não é muito esforço, deixar o jogo nessa qualidade aí não é muito esforço pras empresas, é uma coisa simples, galera, na boa, só que elas preferem fazer o mínimo esforço em quê? Em cartinha, preferem fazer o mínimo esforço em quê? Em colocar um novo cabelo do Neymar, sabe, você prefere fazer o mínimo esforço em coisas que são supérfluas, em coisas que não vão trazer nada pro jogo, e também em coisas que vão trazer o maior gasto aí com o menor investimento, né, porque botar isso no jogo, talvez, né, hoje em dia o jogo não é mais vendido, né, o eFootball, no caso, que a gente tá falando aqui, né, é um jogo de graça, não ia dar mais lucro pra eles, né, talvez desse no... porque eles são burros, mas talvez desse no grande âmbito ali, né, de mais gente olhar e querer jogar, e começar a jogar, e por consequência mais gente gastar com microtransações, porque eu ia querer jogar mais o jogo, o jogo ia estar melhor e tal, né, ia demorar um pouco mais pra ter lucro, mas ia ter um lucro maior no final das contas, mas não, eles querem e venha rápido, que venha logo, a gente pega a galera aí que tá viciada, vamos pegar o dinheiro deles, sugar todo esse dinheiro, e depois dane-se, depois dane-se, né, cara, então, infelizmente é isso, infelizmente essa é a tristeza, infelizmente a gente tem que continuar, é depender da galera que faz esse trabalho maravilhoso aí, como esse reshader aí, né, reshade, que eles chamam, e a gente tem que depender deles pra gente ter o que a gente quer, a gente não pode depender da empresa que criou tudo isso, né, galera, então realmente é uma tristeza muito grande, mas é por isso que eu continuo trazendo esse tipo de vídeo aqui pra vocês, pra gente poder compartilhar aqui com a comunidade esse esforço que a própria comunidade faz pra não deixar morrer aqui as nossas vontades, né, as nossas esperanças de jogar um jogo bom de futebol, tá, que infelizmente agora fica relegado a jogar os jogos antigos, a gente não consegue jogar nem o FIFA 23 ou o EA FC 24 e nem o eFootball, porque os dois, assim, não dá, não dá é algo, assim, realmente muito, 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 muito triste. Desculpe! Mas é isso aí, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, quero saber agora a sua opinião, deixa aí nos comentários, quero saber o que você tem a dizer sobre isso, se você gostou desse recheio, achou feio, não sei o quê, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. E agora eu gostaria de agradecer aí os membros do canal que estão passando aqui, muito obrigado a vocês aí, que estão confiando aí no meu trabalho aí, então vamos lá, quanto mais de vocês vier, mais conteúdo de alta qualidade eu vou poder produzir aqui no YouTube, aqui e também em outras plataformas aí, logo mais. Show de bola? Então você que quer ser um membro, você pode aí ter o seu nome passando aqui em todos os vídeos aí, porque você vai estar apoiando, você faz parte da produção de conteúdo aqui desse canal, você também vai poder aí opinar nos vídeos que eu produzo aqui no canal, você vai poder dar opinião sobre como fazer, quem que eu contrato na Master League, em qual jogo que eu vou jogar a próxima Master League, tudo isso vai estar, fazer parte aqui, e também se você der aí uma galerinha a mais, você vai poder também ter todo mês aí, lives exclusivas comigo para a gente conversar, a gente bater um papo, a gente conversar sobre o que você quiser, jogar algum jogo, fazer alguma coisa entre nós. Show de bola? Então não mais era isso, por hoje eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele monte de minha página de divulgação, inscreve no canal, clica no sininho aí para me ajudar, você ver todos os vídeos que saem aqui no canal, tem muito vídeo que eu tenho saído, eu acho que a maioria de vocês não tem recebido, então dá uma olhada aí, entra no canal, vai lá buscar, e também não esquece de seguir minhas redes sociais, Twitter e Instagram estão aí embaixo na descrição, e acompanhar os outros vídeos do canal que estão passando por aqui. Show de bola? Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e até mais!